Imagine que eu queira te convencer a comprar esta caneta. Eu poderia dizer, essa caneta é rosa, quer comprar? Ou... Dê mais vida a sua escrita, deixando ela mais colorida e atraente com esta caneta rosa, que é macia, durável e com certeza te tornará uma pessoa muito descolada. Corra e não perca a oportunidade de comprar essa caneta. Parecia um pouco exagerado, não é mesmo? Mas aposto que o segundo modo ficou muito mais atraente e com certeza iria te convencer a ficar com a caneta. E é de modo semelhante que devemos pensar na hora de criar um trailer de canal. Transformar espectadores em inscritos é algo muito importante para o crescimento de um canal. E uma forma eficaz de se fazer isso é através do trailer de boas-vindas. Mas afinal, o que é um trailer? É como se fosse uma pequena propaganda para apresentar o seu canal. Imagine que o seu conteúdo é com uma caneta rosa e o trailer é uma forma das pessoas conhecerem e até comprarem a sua ideia, ou seja, se inscrevendo em seu canal. Na tela em seu vídeo, é possível observar que há uma diferença entre o que é apresentado ao visitar em seu canal, sendo que a primeira é para não inscritos e a segunda para quem já é inscrito em seu canal. Usar um vídeo recentemente enviado pode não mostrar quão bom é seu conteúdo. Por isso, invista na produção de um trailer atraente, pontuando o que você oferece em seus vídeos e o porquê quem está assistindo deve se inscrever em seu canal, como a vitrine de uma loja. É recomendado que um trailer tenha duração entre 30 segundos e 1 minuto e lembre-se de prender a atenção do espectador logo nos primeiros segundos. Além disso, utilize recursos que incentivem as pessoas a se inscreverem no seu canal, como por exemplo, utilizar metadados. E também, crie uma descrição de vídeo que contenha informações importantes sobre o seu canal. Apresente as informações mais relevantes nas primeiras três linhas de sua descrição e utilize frases de efeitos e palavras que convençam os espectadores a assinarem o canal ou acompanharem alguma playlist ou vídeo específico. Por exemplo, em meu caso, onde nas primeiras linhas falo sobre o objetivo do meu canal e logo abaixo convido o público a se inscrever nele, conhecer outros vídeos e até acessar outras redes sociais. Lembrando que é importante utilizar URLs curtos e diretos e, para isso, te indico a utilizar encurtadores de links. Para ampliar o alcance do meu trailer, utilizei o máximo de recursos possíveis para torná-lo mais atraente e acessível, como a utilização de legendas em inglês e português. Além disso, me esforcei para imprimir a identidade do meu trabalho e, para isso, fiz uma espécie de animação como uma página de um site, que é algo relacionado ao conteúdo que crio. E agora é a sua vez. Coloque a mão na massa escrevendo o roteiro, gravando e produzindo um trailer que seja a sua cara.